Meu nome é Matheus e hoje eu vou apresentar o trabalho Oportunidades da Tecnologia Blockchain para a formação de ventures tecnológicas acadêmicas e apoio de fundações. A inscrição é 3915 e os professores orientadores foram Alfredo Colenci Neto e Daniel Capaldo Amaral. Aqui primeiro eu vou começar com uma introdução, depois eu vou passar pela nossa metodologia de pesquisa, depois pelos resultados de discussão e por fim uma conclusão. Bom, existem alguns conceitos essenciais para o nosso entendimento aqui. O primeiro é do blockchain, que seria essas tecnologias que permitem a construção do banco de dados distribuídos e a ideia de tecnologia de ventures, que são atividades empreendedoras com o objetivo de transformar tecnologias em ofertas de valor, ou seja, comercialização. Isso envolve colaboração distribuída com confidencialidade, transparência e propriedade intelectual em questão. Recentemente, Psyrilo Gouveia e Amaral realizaram uma revisão bibliográfica sobre o tema. Identificaram que a tecnologia blockchain pode solucionar desafios relacionados a confiabilidade, segurança, transparência e recebibilidade, cada um na sua própria combinação. Nosso desafio, então, é avançar para o campo das soluções, descobrindo como a gente utiliza essa tecnologia. Lembrando que a gente está em um ambiente diverso, com vários tipos de ventures. E nosso objetivo, identificar os requisitos e proposições, especificamente de tecnologia de ventures acadêmicas, no contexto específico também do sistema de inovação no entorno da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, é a FAPESP. Bom, então a nossa metodologia de pesquisa foi. Primeiro a gente delimita e caracteriza o problema, tanto descrevendo o escopo quanto os fomentos. Depois é feita uma análise documental no site da FAPESP, principalmente, identificando como é esse processo de atendimento ao edital. Depois é feita uma modelagem do processo de negócio, conforme esses procedimentos e pensando nas ventures. Depois é realizado um estudo de campo com pesquisadores, onde a gente mapeia melhores práticas, problemas, impactos negativos e benefícios. Depois é feita uma análise comparativa dessa lista, da tabela 1 de Gouveia, Piscirilo e Amaral. Por fim, é feita uma síntese com oportunidades de pesquisa. Bom, primeiro a gente define o nosso escopo aqui, com a produção científica no Brasil, seguindo um modelo de projetos de pesquisa a partir do financiamento de órgãos de fomento. E a análise documental revelou que o PIP, PIT e o CEPID são os principais responsáveis por essa formação de ventures tecnológicas. Tudo isso aqui foi mapeado no fluxo do programa BPMN. Com isso, então, foram feitas algumas entrevistas revelando a percepção dos usuários sobre esses editais de apoio da FAPESP. A entrevista primeiro, então, em posse de um roteiro de perguntas, a gente obtinha as respostas extraindo as citações relevantes, as quais iam para uma planilha. Depois era analisado o assunto da citação, dando origem a categorias iniciais. Depois, a natureza da citação, dando origem a categorias de primeira ordem. E esse agrupamento das citações para cada tupla dava origem a categorias de segunda ordem. Uma para problemas, uma para benefícios, outra para melhores práticas, outra para impactos negativos e outra para descrições simples. Bom, nossas categorias iniciais de primeira ordem estão a seguir. E, mais importante ainda, como resultado disso tudo, temos as categorias de segunda ordem identificadas e agrupadas por frequência. Então, como vocês podem ver, na categoria de primeira ordem, a gente tem escrita do projeto, formação do grupo, gestão das atividades, orçamento, recebentes de oportunidade e sigilo. E aí, tudo isso caracterizado com uma categoria de segunda ordem e quantas vezes essa categoria foi mencionada no decorrer das entrevistas. A gente tem também a mesma coisa feita para melhores práticas, descrições simples, benefícios e impactos negativos. Nesse momento, então, foi feito um paralelo entre a relação de benefícios potenciais com o que foi mapeado anteriormente. Então, principalmente, ali, quais eram as categorias apontadas de segunda ordem relacionadas aos potenciais benefícios que a gente viu lá na tabela 1. E qual a conclusão disso tudo? A gente enxergou potenciais usos de tecnologia em contexto das ventas acadêmicas, especialmente naquela primeira etapa, em chamadas de agência de financiamento. O esforço está direcionado para a formação de grupo, escrita do projeto e orçamento. Então, nesse sentido, foram identificados problemas nas áreas de transparência, distribuição de tarefas e comunicação, que estão relacionados com características da tecnologia da blockchain, que dá origem, então, a oportunidade de implementação, convergindo os benefícios dessa tecnologia, principalmente no que diz respeito aos problemas. Então, a gente, com esse método de coleta e tratamento de dados qualitativos, a gente conseguiu investigar esse fenômeno, uma contribuição que pode ser replicada para outros estudos. A nossa única limitação aqui, ou a principal, foi a pequena quantidade de casos estudados. No entanto, a gente conseguiu enxergar que é possível replicar esse método para um conjunto maior de casos desenvolvendo soluções de blockchain que possam explorar essas oportunidades. Então, esses são os próximos passos do nosso grupo de pesquisa.